Devido ao rio, o rio amarelo que vem na China, os estilos do norte são caracterizados com movimentos de maior capacidade de salvos e sustos. O estilo do sul dá referência muito a movimentos com os túneis, com as mãos mesmo. Então, um dos elementos mais fortes do estilo do sul é o tigre. O tigre é muito feroz, os movimentos são muito fortes e litoróicos. Então, vamos fazer agora uma demonstração do povo Nanjo Henrique, que é Cunho do Sul, executada pelo Marco. Cunho do Sul Cunho do Sul